Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Red, bem-vindos a mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links! No vídeo de hoje galera, como eu já disse há um ou dois vídeos atrás, lançou uma nova caixa, e neste vídeo a gente vai torrar essas gemas aí, ó, 7500 gemas para poder abrir... Quantas caixas daí? 150 caixas, tá? Quais são as cartas que eu estou atrás no momento? Dark World, meu arquetipo principal, tá? Então a gente vai tentar pegar três Snow, e pelo menos umas duas aí do Relâmpago do Mundo Negro, beleza? O Relâmpago não é tão importante, pegando os Snow, eu reseto. Eu não fiz vídeo de análise, de carta por carta, eu não sei se eu vou fazer, eu acho que eu faço depois desse vídeo aqui... Sempre que eu acho que deveria ser eu gravar antes, né? Mas beleza... Mas eu acho que eu vou falar sobre as cartas que eu for pegando, ok? Mas só que elas forem realmente interessantes, as outras eu vou cortar antes de subir o vídeo. Vamos lá, primeiro pacote, fusão fragmentada, já falei dela no vídeo aqui do deck de teste, tá? Vou deixar a camisinha só sendo viu, que foi o vídeo de ontem. Controle do nevoeiro, ofereça um monstro nébulo, né? Com passe para cima em seu controle, coloque três marcadores de névoa em um monstro com passe para cima. Eu ainda não faço ideia do que funciona esses marcadores aí, mas com certeza vai fazer alguma coisa. E o Brawl, o rei insano do Mundo Negro, essa carta é muito boa. Quando você causa dano de batalha, você descarta uma carta. Você pode descartar uma carta, né? Kaki, quando você descarta ele distrai o monstro do oponente. Espada Bambu Amaldiçoada. Tá, estranho, faz um combinho aí com outra espada sem ser amaldiçoada, beleza? Mas dá zero de ataque. E Garof, o Guerreiro Luminoso, também usamos eles aí no vídeo anterior. Se você não viu, confira por favor. Eita, três carimbos, brilhou tudo, veio os hieroglifos, passarinhos. A Arcana ainda deu um sorrisinho para nós. Vamos lá. Aitsu, card de cinco. Sem sem, eu não entendo porque esse monstro tem tanto level. Normal. Latinum, enx, es. Eita, nomezinho estranho. Echarca do Mundo Negro. Uma bosta. Próxima carta, Lila. Tá, Feiticeira Gluminosa. Não é o arquetipo que eu estou buscando, mas eu não vou ficar triste. Beleza? Pelo menos eu vou esfregar na cara do meu amigo se ele não conseguir essa carta e eu conseguir. Próxima. Opa, três carimbos de novo, brilhou tudo. E a Arcana apareceu. Mas eu acho que vai ser uma SR, hein? Ciclo Alquímico. Ah, é estranho. Cavaleiro Gema Sandroxy. É outro arquetipo que tem nessa caixa dos Cavaleiros Gema. Bem legal. E pegamos aí a Fênix Negra. Olha só, Nefist das Trevas. Pra quem não conhece ela ainda, é uma Fênix, né? Como a outra que tinha no Dawn of Justice. Com 2.400 de ataque e 1.600 de defesa, level 8 e tudo mais. Só que ela funciona de forma diferente. Ao invés de você ter que destruí-la da sua mão pra que ela seja enfocada, essa daqui, ó, se tiver três ou mais monstros de trevas no seu cemitério e este card estiver na sua mão, você pode banir dois destes monstros de trevas no seu cemitério e jogar ela fora, pro cemitério. No próximo turno, né, durante a sua próxima standby phase, ela é invocada no campo e destrói uma carta do oponente. Tá? Você pensa, ah, que bosta, né? Ao invés de destruir tudo, mas a invocação dela é diferente. Você consegue, em decks de Dark World, por exemplo, ter monstros de trevas muito fácil lá no campo. E outras, se você vai remover, você pode combar com cartas que trazem de lá, como aquele arquidemônio, que eu esqueci o nome dele, mas aquele tem 1500 de ataque. Sabe? Então, faz uns combos muito legais aí com Dark World e tudo mais. Beleza? Gostei muito deste card pego. Vamos lá? Doitsu, monstro level 4, com texto gigantesco, né? Ele é um único, sem 200 de ataque. Esses monstros aqui nesse aviãozinho de papel eu nunca entendi direito, tá? Então esse aqui, esse aqui tem outro e quando ele faz isso ele ganha 2500 de ataque. Beleza? Dragão Fantasma. Ele é um monstro level 8, com 2300 por 2200, né? Efeito meio estranho. Eu achei uma bosta, tá? É um monstro muito, muito esquisito de invocar e muito fraquinho pra um efeito desse que você ainda vai negar duas zonas de monstros sua. Sei lá, não gostei não. Cavaleiro Gema Turmalina. Level 4, 1600 e 1800, sem efeito. Ciclone de Poeira de Diamante. Deve ser dos monstros Nebulos, né? Um dos efeitos aí do porquê usar aqueles marcadores de nébua, né? Essa equipa lá, você usa essa carta no monstro, é uma carta rápida, você vai destruir o monstro e ainda compra cartas de acordo com a quantidade de marcadores. Esse aqui a gente já falou no vídeo anterior. Cavaleiro Gema Turmalina novamente, beleza? Três caríbulos, não veio nada. Nébulo Homem Nimbo. Todo monstro nebulo, eles têm esse efeito de ser destruído se ele for pra posição de defesa, tá? É, é, sei lá, deve ser bom. Cabeça no ar, dificilmente você vai manter essa carta de nunca por muito tempo, tá? Ele é level 6, ou seja, precisa de um tributo e ainda tem só 1.000 de ataque, 1.600 de defesa. Isso aí não. E o Cavaleiro Gema Rubi que a gente também já pulou no último vídeo. Bom, Devorador de Fusão. Estranha essa carta, gostei da arte dela, da hora. Realmente ele acaba com a fusão. Dilúvio, Cavaleiro Gema Granada, da hora. 1.900 de ataque, moço normal, né? Grimório do Mundo Negro, cartinha bosta que a gente viu no vídeo anterior. Nebulo novamente e outro Cavaleiro Rubi. Dois caribos. Doitsu, Shire, que a gente também viu no mundo anterior. Rol, Caçador do Mundo Negro, que a gente também viu em dois vídeos anteriores. Legal. Bom, beleza. Isso aqui, mais 500. Um caribinho. Espada de bambu quebrada, essa daqui é a que faz combo com o outro, né? O monstro equipado ganha 0 de ataque. Tá. Com certeza deve existir alguma coisa que faça algum combo com essa espada, tá? É que eu realmente não conheço. Espiral da Luz a gente viu, acelerador também. Muito bom. Fusão de partículas. Me lembrou bastante o Contato Milagroso, né? Sei lá. Parece legal. Nebulo. Nuvem de ovelha. Essa carta que a gente também viu. Quando ela é destruída, ela invoca as outras duas nuvens. Hynia. Legal. Dojo do Shien. Olha só. É suporte para seis samurais. Legal, né? É. Bom. Muito bom. É. Sei lá. Vamos embora. Confusa, né? Fusão de Pyroxigênio. Tem uma polimerização em modo de armadilha para Cavaleiros Gemas. Mais ou menos. Legal. Bom. Green, né? Quando você destrói ele, ele destrói uma carta mágica. E o Strina que a gente também viu no vídeo anterior. Rato Volcânico, Nebulio e Cabuleiro Gema de Cristal. Olha. Ah, não. É level 7. 2.450. Não é muito bom, não. Cabuleiro Gema Ambar. Legal para recuperar os banimentos que foram pegos pelas cartas armadilhas. Bom. Nebulio Turbulência. Level 4. 800 de ataque e 0 de defesa. É. Parece bom. Concha Vulcânica. Beleza. E Neblina Negra. Essa carta é boa, hein? Para a deck de Dark World. Ah, eu também já vi ela no vídeo anterior. Por isso que eu nem falei nada dela. Esparador Vulcânico. Mesma coisa. Espada Dourada de Bambu. Vamos ver se dessa vez fica bom. Ah, equipou o Bambu em um. Usou essa carta. Compra duas cartas. Você está trocando duas cartas por duas cartas. Não... Não... Não gostei muito, não. Large Elite. Rei do submundo. Monstro Level 6. 2.400 de ataque. É obrigatório que seja invocado por um... Via tributo por um monstro de trevas. E se ele for invocado como tributo por outro efeito, ele volta para o dono. Gostei, não. Talvez em decks de... Monarca, né? Não sei. Bom. Pitera Juhraki. O primeiro Juhraki que eu pego, né? Nessa Open Pack. Um arquetipo aí de genossauro também bem interessante. Só se você deseja ele modo de defesa quando o monstro atacar ele. Faça ele sobreviver ao ataque. Que vale a pena, né? Do contrário. Valeu não. Outro rato vulcânico. Boa. E as forças das trevas. Boa. Vamos lá. O mago de Kietuche. É. Mais ou menos. Outra espada de bombu quebrada e o Turmalina. Beleza. Não veio merda nenhuma, né? Só raras. Mas... Tá bom. Nebulio. Homem Limbo. Kaki. E... Scar. Batedor do Mundo Negro. Boa. 3 Scaribals. Brilhou. Recarga Vulcânica. Cavaleiro Gema. Lazuli. É... Mais ou menos, né? Só se ele for mandado pro cemitério por efeito de card. Mas pelo menos pode ser seu card, né? Então você pode usar ele com Tributo dos Condenados. Ou com alguma carta armatilha de monstro Gema. Cavaleiro Gema. Certo? E aí você adiciona um alvo a mão. Isso é bom. Vestido Proibido. Mais uma das cartas proibidas, né? Essa daqui é outra carta mágica rápida. Você escolhe um monstro que faz para cima no campo. E até o final deste turno o alvo perde 600 de ataque. Mas não pode ser escolhido como alvo de... Ou destruído por outros efeitos de card. É... Mais ou menos, tá? Ela não chega a ser muito boa, não. Ela reduz o ataque do seu monstro. Pra proteger ele de algum efeito. Dependendo, pode ser útil. Mas nem sempre será. Bom. Três Karibals brilhou. Mas não apareceu o arcano. Dojo Tien. Infusão de Pyrodexo. E... Cavaleiro Gema Seraphita. Seraph... Não. Seraphilita. Mais um Gema, né? Acho que tem bastante Cavaleiro Gema nessa caixa. Acho que o arco quase completo deve ter vindo. Se pra invocar ela você precisa de um monstro Cavaleiro Gema mais um monstro de luz. E o efeito dela é o quê? Aqui ó. Durante sua fase principal você pode invocar por invocação normal ou baixar um monstro. Em adição a sua invocação normal ou baixar padrão. Você só pode se aproveitar deste efeito uma vez por turno. Tá. Ela tem uma invocação dupla embutida, né? Interessante? Talvez. Sei lá. Reino da Luz. Muito boa. Fusão de Partículas e o Acelerador Triplo. Templo dos Seis. Eita. Eu confundi com outro e acabei pulando, mas assim que ele voltar a gente ler, tá? Fusão de Partículas e Nebuli. Dragão Tempestade. Não gostei dessa carta. Eita. R$3.000 de ataque e R$2.000 de defesa. Acho que é a carta principal dos Titano. Dos Jurraki, quero dizer. Ele não pode ser invocado por invocação especial. Não pode ser alvo de efeitos de armadilha ou de monstro. E uma vez por turno você pode banir um monstro Jurraki com um ataque de 1.700 ou menos pro cemitério. E esse card ganha 1000 de ataque até a fase final. Então ele fica com 4000. Não pode ser alvo de armadilha nem de monstro. Isso é muito bom. Só que ele só pode ser invocado por invocação normal. Só. Só via atributo. Mas é bem legal. Só que eu acho que não funciona traps, tipo, que não miram. Como, por exemplo, a parede espelhada ou a parede da destruição, que são as principais hoje em dia. Mas pelo menos ele fica imune a comporta. Bom, 3 carimbos. Trovão azul T45. Beleza. Outro dragão fantasma e outro garof. Fusão fragmentada. Waitsu e outro beijo. Ventania nebulosa. Beleza. Recarga vulcânica, já falamos. E mago cibernético. Tá, mais ou menos, né? Opa, eu vou fortalecer algum monstro seu. Vira 2000 de ataque. Beleza. Bom, nuvem da sorte. Ok. Turmalina aí. Valente de Chien. Valente de Chien. Tá, ele pode trocar o marcador buchido pra outra pessoa. Dessa vez veio um pouco melhor, né? Pegamos uma UR e duas SRs. Três carimbos. Não brilhou. Batedor Celeste. Quando eu vi esse card que eu lembrei, eu lembro que o nome dele antes era Arpy Brother, né? Irmão da Arpia. Só que eu não sei se eu tô confundindo. E se ele fosse, seria meio complicado, né? Se o nome dele fosse Arpia, também talvez ele melhoraria os decks de Arpia. Só que como é Batedor Celeste eu acho que não tem nada a ver não. Tá. Outro trovão azul. E um acelerador de explosão que a gente falou no primeiro vídeo. Espiral da Luz. Rinnia. E outro Lorde Elite. Brilhou. Arcana. Espada de Bomba Malsuada. Shirer. E Flanador Kaiser. Monstro level 6. 2.400x2.200. E este monstro não pode ser destruído em batalha com um monstro que tenha o mesmo ataque. Se este card for destruído e enviado para o cemitério, escolha o monstro no campo e devolve o alvo pra mão. Ele é bem legal, né? Afinal, é um tributo. Ele é bem forte. 2.400 de ataque. Equipara ele com os Dragão Negro, por exemplo. E ele ainda não pode ser destruído em batalha com um monstro que tenha o mesmo ataque que ele. Então ele pode dar Clash em Dragão Negro que ele não morre. E quando ele for destruído e enviado para o cemitério, você ainda escolhe o monstro que está no campo e devolve pra mão. Então eu gostei bastante. Ele tem um efeito bem legal. Tá. Brilhou. Cabeça no ar. Scar. Cavaleira Germa Lazuli. Espada Dourada. Ciclone de Poeira e o Beige. Fusão Fragmentada. Dojo de Shen. Acho que esse aqui foi o que a gente leu, né? É. Dojo de Shen, sim. E o Marco Telador Vulcânico. A gente também viu ali no vídeo anterior. Pitera Juhraki, Garofi e o outro Latinum. Rato Vulcânico, Disparador Vulcânico e Nebulio. Cadê a minha sorte? Vem, Karibos. Ambar, Nuvem da Sorte e Cavaleiro Gema Esmeralda. Level 4, 1800 de ataque. Tô falando, tem muito Cavaleiro Gema diferente. É legal. É uma fusão sem fusão, né? É uma fusão de contato, praticamente. Só que o monstro tem que já tá morto. Bom, Cavaleiro Ambar, Disparador Vulcânico e Gragonite. A gente falou no vídeo anterior também. Brilhou. Veio a carinha. Eu não li de novo. Foi mal. Templo dos 6 e o Arquidemônio da Névoa. Essa carta aqui é bem legal. Você pode fazer invocação normal deste card sem oferecer tributo. Se o fizer, o card será redestruído na fase final e você sofre 1000 de dano. Mas é um monstro com 2400 de ataque e você ainda pode sacrificar ele de outra forma, se eu não me engano. Se você sacrificar ele, não conta o efeito. Eu acho. Brilhou. Núbio. Invocação da Núbia. A gente viu no vídeo anterior. E outro Latino. Três Carimbos. Brilhou. E Orkana apareceu. Nuvem da Sorte. Latino. E Cerule. O Guru do Mundo Negro. Beleza. Fusão de Piróxino. Dragão Fantasma aí. Joaninha Dourada. Essa carta aqui é bem legal. Eu já vi o Weaver usando. Foi no... No tabuleiro, né? Todo turno você ganha 500 de vida, tá? Se você tiver mais de uma na mão, mais 500 de vida. Cabeça no ar. Grain e Esmeralda. Três Carimbos. Brilhou. Arcana. Fusão de Piróxino. Grain e... Outro Planador Kaiser. É, foi bom. Tá aberto mais 500, né? Cac. Cac. Garofi. Neblina Negra. Ótimo. Sardonyx. Fusão de Piróxino. E... Nanobreaker. Caramba, que nome legal, mano. Nanobreaker. Gostei. Mais ou menos. Ah... Três Carimbos. Nada. Nebulio. Batador Celeste. Outra Nanobreaker. Padrão veio uma, agora vem logo duas de uma vez. Lebrador de Fusão. Ciclo Alquímico. E... Outro Raybox. Outro não, né? Aqui fala que é o primeiro ainda. Beleza. A gente já viu ele no vídeo anterior. Três SRs em apenas 500 gemas agora. Foi legal, hein? Beleza. Bom, mas então é isso aí. As outras 5 mil gemas aqui eu abro no próximo vídeo, tá? Porque esse vídeo aqui já tá enorme. E no outro vai ser um pouco mais rápido. Porque nesse aqui teve muita análise. E no outro acredito que vai ser mais abertura mesmo. Beleza? Bom, mas espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Deixa aquele like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilha com seus amigos aí. Pra eles entenderem um pouco melhor essa caixa. E eu vejo vocês na próxima, tá bom? Obrigado por assistir. Até mais e... Falows!